Oi, eu sou Luisa Caspary, voz da Ellie nos jogos e na série. Sou cantora, compositora e artista de voz. A pedido de vocês e com o apoio de vocês, eu lancei um álbum cover com a trilha sonora do jogo. Tem músicas de artistas como Ahá, New Order, Johnny Cash, Ed Vedder, Sean James e eu também compus uma música. Exatamente, tem uma música autoral nesse álbum que se chama Home e é meu sonho que de alguma forma ela faça parte de The Last of Us. Já pensou? Ela numa segunda temporada da série, assim, da HBO? Um sonho, assim, a gente joga pro universo essas coisas. Quem sabe Deus manda de presente, hã? Lembrando que o embrião disso tudo começou quando na pandemia, logo depois de sair o The Last of Us Parte 2, eu publiquei um vídeo cantando Tempo On Me, que é a música que eu canto, né, no jogo, e o próprio Neil Druckmann compartilhou no Twitter dele. Ó que fofinho. Eu não só lancei um álbum, Survivor, a Luísa Cásperes de Story, como eu também lancei um filme, uma espécie de sequência de videoclipes, aonde eu mostro cenas que trazem muitos easter eggs e apontam as coincidências entre a minha vida e a vida da Ellie. Eu te convido a ir agora no meu canal do YouTube, Luísa Cásperes Music, e conferir esse trabalho lindo que a gente fez com muito carinho pra vocês. Se seguindo o fluxo de uma carreira acessível, que eu já faço há um bom tempo, acabou de sair a versão desse filme com os recursos de audiodescrição e libras, pra que a comunidade cega e a comunidade surda possam também mergulhar nessa história toda. A versão oficial tem legendas em inglês e português. Espero que vocês gostem e compartilhem muito. Tchau!